Beleza, temos aqui o Pedro Alvarengue, ele mandou R$20,00, meu irmão André da Broker Cripto é um dos maiores fãs do trabalho do Renato aqui em BH, segue os conselhos do Renato desde o início da sua carreira, pede para o Renato mandar um abraço para ele, um salve, rapaz um BH, eu acho que BH é a cidade do Brasil que tem mais bitcoiners tops pela população, tem Naceli, o Ronan, Brent, tem uma galera muito top lá, Temos aqui o Felipe Gouveia, ele quer saber assim, Renato, minha honra, recomendo utilizar a Blue Wallet em um celular antigo offline como cold wallet ou prefere outras opções? O que você tem de sugestão para o cara fazer autocustódia? A Blue Wallet é uma carteira de código aberto que funciona em dispositivos offline, isso é uma alternativa, o ideal, o padrão ouro é você comprar uma hardware wallet, uma hardware wallet air-gapped, uma hardware wallet que não conecte a internet fisicamente, você anote a transação assinada, uma cold card, uma passport E o BIPA que você mandou para mim? Isso é um aplicativo, isso é um gateway para você transformar reais em bitcoins e vice-versa, isso não é uma carteira, isso não é um lugar para você guardar bitcoin incensurável, seu dinheiro lá o juiz toma, é uma empresa que facilita você transformar até um real em bitcoin e sacar Tá certo, temos aqui a Martina Cobis Costa, ela falou assim, uma pergunta sobre economia para o Júnior, com um quilo de feijão e dois quilos de arroz, dá para vim te comer? Acho que tinha que ser um cara perguntando isso para ela né, dá para vim te comer? Porra, do nada caralho, ai meu Deus do céu, achei que era a Martina Beissola, mas não é Só com média esse pessoal aí Temos o Paulo Cruz aqui, ele falou assim, minha honra, 381, qual a sua opinião sobre a Loteria Federal e o MBL? Rapaz, eu acho que é muito difícil a Loteria Federal não ser fraude, eu acho muito improvável, qualquer fração de grama ou diferença, a chance era brutalmente maior de qualquer círculo Daquele cair, rapaz, você pode discutir a eleição, agora a Loteria é 100 vezes mais fácil de fraudar do que a eleição né? Se a maioria das pessoas não acredita em eleição, imagina em Loteria né? Isso é uma das coisas que inclusive com bitcoin fica muito mais fácil, hoje existem várias Loterias de bitcoin que são verificáveis né, que é por hash Você pode apostar na internet e você não dá a maioria do dinheiro para o estado, a maioria do dinheiro da Loteria não é prêmio, é tributos e repasse para o estado né? Sim, por isso que quem quiser apostar pode usar stake, porque stake só usa criptomoeda, chega para você o pagamento e você também paga em criptomoeda Ah, mas eu não tenho, você compra através da plataforma, é perfeito Temos aqui o Igor Portugal, ele perguntou assim, parabéns pelo trabalho que Jesus Cristo e Nossa Senhora te abençoe Renato, como e quando você acredita que a quebra do esquema Ponzi da dívida externa norte-americana vai motivar o Great Reset? Quero te conhecer, entendeu? O PIB brasileiro é menor do que o déficit americano a cada 100 dias, é 1 trilhão de dólares a cada 100 dias nos últimos 300 dias O déficit, o quanto o governo americano gasta mais do que arrecada Isso é consequência do welfare, o welfare e a dominância de valores femininos, a servidão ao diabo É exatamente você querer o impossível, e quando você quer o impossível, só mentirosos podem se satisfazer E a primeira coisa que você faz é gastar mais do que o que você arrecada, não é isso? O imediatismo, a destruição da preferência temporal, inclusive nas decisões estatais Isso é mais uma evidência de que dentro de pouco tempo não vai haver muita riqueza Para os estados continuarem operando do jeito que eles estão operando no presente Mas os Estados Unidos especificamente, pode ser o último estado a ter um estado social O que eles podem fazer com o Bitcoin, o que eles fizeram com o R$8,33 E existir mais 20 ou 30 anos, talvez o dólar dure mais do que o nosso tempo de vida Eu tenho mais 30 anos mesmo, ao ver essa boca pra lá Eu também tenho, mas... Não, 30 anos depois do que isso acontecer, que seria tipo, daqui a 10 ou 15, né? Sim Eu ia te perguntar sobre essa questão também, da misandria enquanto ódio a valores masculinos É o que está destruindo o Ocidente Com certeza É, e se a gente for analisar essa predominância de valores femininos É justamente o que causa declínio do propósito nacional, déficit de natalidade Pior do que o feminismo é o ódio aos valores masculinos É pro cara proibir de ser homem, né? Porque se estimulassem 70% de mulheres de serem vagabundas E 30% fossem decente, tivesse 5 filhos, a sociedade era beleza, não é isso? Ou estaria bem melhor Estaria bem melhor O problema é que você proíbe a mulher de ser decente e proíbe o homem de ser homem É proibido Aí minha filha chega em casa e tem que ensinar na escola que bater no filho é bandido Apoiou por causa disso Eu tenho um mandato divino de bater nela, não é isso? Uhum Educar, né? Temos aqui o Herbert Euclides Ele mandou 20 reais e falou assim, ó Não tenho perguntas, apenas agradecer o Renato Muito obrigado pelos ensinamentos Espero encontrá-lo pessoalmente um dia Minha honra, conhece ele ou não? De onde? De que lugar? Não falou Pelo nome? Como é o nome? É o Herbert Euclides, que às vezes, pela referência Herbert, não sei quem é não Mas a gente tá fazendo um monte de eventos aí Tem evento em Brasília agora, tem em Salvador Tem um montão de mentiras Inclusive a gente fez um aqui no interior, bicho Arassatuba Chegou gente de 11 estados, eu fiquei impressionado Uma cidadezinha de 200 mil habitantes Porra, chegou gente pra caralho Eu até bombou, velho Fiquei impressionado Gente de gabinete de deputados estaduais, federais Porra, veio gente com uma zorra aí no interior de São Paulo Da hora, pô É isso aí Temos aqui Tem como contratar uma palestra sua? Você quer fazer algum comercial? Eu vou de graça Se o cara me chamar, como eles fizeram Ele botará passagem em hotel O pessoal do Ilan, Ilan que chama, né? O Instituto Liberal da Alta Noroeste Que pegou a minha passagem pra eu estar aqui O cara botou a passagem em hotel Eu fico na parida Como você consegue fazer tudo isso e ainda trabalha na polícia, velho? Porra, trabalhei um monte de dias seguidos É? É 24 para 72, mas tem permuta Entendi Você... O quê? É verdade aquela história que você pretende vazar da internet? Eu não conseguiu ainda Eu quero sair das big techs Eu quero sair das big techs Eu espero até o período eleitoral Abandonar meu perfil no Instagram, no Twitter Esses caras estão fazendo um trabalho melhor do que o meu de me divulgar E eu vou ficar em minhas próprias plataformas Inclusive, uma das etapas é renunciar a Hotmart Pra minha própria plataforma, meu próprio site Condomínio com meu próprio servidor fora do país Condomínio fora do país Receber o dinheiro fora daqui É isso que eu quero Eu espero esse ano conseguir algum tipo de licença da polícia E renunciar às big techs Não ter o WhatsApp Se duvidar Não ter nem esses sistemas operacionais vagabundos no celular E partir para um outro nível Eu acho que vocês também vão ter que fazer isso Só que cada um a seu tempo E o exemplo arrasta Eu fazendo Eu vou... Quando você quiser falar comigo Você vai ter que instalar o SimpleX Você vai ter que instalar o Session Eu vou forçar as outras pessoas que se relacionam comigo Você vai ser o Andrew Tate brasileiro, cara Todo mundo fala dele na internet Mas ele não tem rede social nenhuma O Andrew Tate faz isso Não, eu posso ter rede social Eu vou ter nosso TR, né? Isso que é a rede social Que eles não podem derrubar, né? O problema do nosso TR É que ele tem uma chave privada Você perdeu sua chave privada Não tem recuperação, velho Mas tem... Não tem a quem pedir esse negócio, né? Tem interface lá para subir vídeos, essas coisas? Tudo Tudo Vou pesquisar depois É isso, mas é isso Está no mato Esse ainda é um ambiente Que não está um... O Zerexperience top, né? Tá, beleza Temos aqui mais um Ele falou assim, ó Renato, fala um pouco sobre os possíveis setups Para proteger os bitcoins em uma carteira O Bitcoin tem essa facilidade De fazer smart contract Como o ETH Qual setup você recomenda? No seu curso você ensina isso? Parabéns pela coragem A gente sugere diversos setups Depende do que a gente falou aqui Você tem um sucessor só É uma coisa Você tem 10 filhos Você tem filho pequeno E você quer dar controle parcial A outras pessoas que você confia Eu vou dar um exemplo de setup Que é muito comum Que a gente conversa Que muitas pessoas fazem Quando você tem diversos filhos Você pode dar a eles Uma passphrase para cada um E a Cid As palavras serem comuns a todos E eles saberem onde estão as palavras Qual a vantagem disso? Seu filho pode lhe roubar Obtendo o que ele obteria te matando É melhor o seu filho de roubar ou te matar? Melhor? Melhor roubar Vai embora Você deixou de ser meu filho Isso inclusive preveniria a situação Que viveu os pais de Suzane e Richtofen Com toda certeza Se seus filhos sabem a palavra Que ele vai receber a parte dele E ele sabe onde está a palavra É só invadir sua casa E arrombar seu cofre E você vai saber quem lhe roubou Porque aquela palavra Só quem sabe é você e seu filho Que é a sucessão Da sua herança para ele Ele levou Ele deixa de ser o filho Acabou É roubar o pai É desredação por dignidade Não é uma solução boa É melhor do que se Como é o nome Alfa É Manfred o nome do cara Se o Manfred e a outra mulher Tivessem feito isso Eu era capaz de estarem vivos Verdade Temos aqui o Colatec Ele mandou vir Então Renato Estou há um bom tempo Procurando o seu grupo oficial do Telegram Você está no Telegram ainda? Tenho Tenho no Telegram Inclusive o Telegram É uma coisa que eu devo manter Porque eu não é uma Big Tech É uma empresa que inclusive Aceita Aceita número virtual Tudo Eles aceitam que você utilize com privacidade Embora O uso O uso default Seja sem privacidade Ele permite que você use com privacidade Ele permite que você use o bot Ele permite que você use no toco VPN Ele permite que você bote Números virtuais Inclusive ele vende O Telegram vende números virtuais Usando a shitcoin deles Atom Essa eu não sabia não Eu tenho um grupo no Telegram Ele quer acessar Suas postagens recentes Ele diz que ouve você quase todo dia É Bitcoin É Bitcoin Blackpill O grupo lá Agora é isso Não é um grupo grande Qualquer grupo Que alguém peça dinheiro Para você e tal É mentira Tem um monte de você Escrever Renata Moedo Renata Rezoitão Mas o grupo é pago? Não é de graça Tem um grupo Tem um grupo Tem um grupo que é do pessoal do curso Que é do pessoal do curso Que tem assistência Que tem dois, três caras ali Diariamente respondendo na assistência Embora o pessoal está passando para e-mail Porque e-mail a gente consegue controlar O nível de satisfação Prazo e tudo mais Que ali é mais difícil de controlar A atuação da galera do suporte Mas existe um grupo aberto no Telegram Que eu acho que é Bitcoin Blackpill O nome do grupo Só que não é muito grande não Acho que tem 10, 12 mil pessoas Esses grupos de 50, 60 mil pessoas É tudo pirâmide Tudo fraude O cara escreve lá Renata Rezoitão Ah, eu ganhei não sei quanto Bote X Eu não vou pedir dinheiro a ninguém Não vou pedir dinheiro a ninguém pra nada Não me mande seus Bitcoin Não é isso? Se eu te mandar 10 Bitcoin E tu me manda 20 Esse golpe é bom Ao invés de seu golpe do Pix É o golpe do Bitcoin Urubu do Bitcoin Não é isso? Esses grupos todos que tem meu nome Aí é tudo urubu de Bitcoin Eu já denunciei centenas de vezes O Taiga não está nem aí São compaças, né? Mas é bom se avisar Que tem bastante gente ao vivo ainda O Raul Dorn, cara O Raul Dorn Ele mandou picado, tá? Tem mais de 100 aí Como é que é o nome? Ele resumiu Raul Dorn Manda aí Raul Dorn? Deixa eu ver Ah, Raul Dorn Achei aqui Tem que ver a ordem aqui É isso Meu Telegram Mandou mais de 100 Meu Instagram Meu Twitter É R38 T-A-O R38 São 5 São 6 dígitos Eu não sabia que você tinha Instagram também Mas eu comecei a te seguir na sua conta oficial agora Mas é isso Eu só faço repostar o corte dos outros Não tem nada lá Vou mandar vários cortes lá pra você Pra você repostar A live hoje vai render coisa pra caralho Aí temos aqui o Raul Dorn Então Ele mandou o Vintão Ele quer saber o seguinte Você não tem conhecimento Peraí Você não tem conhecimento técnico E nem é programador Bitcoin é rudimentar E sem finalidade de uso diário É apenas um precursor De uma nova moeda Que será descentralizada Anônima E sem volatilidade Por pump de dump Deu pra entender? Tem mais coisa aqui Ele falou Mas precisa continuar? Bitcoin não é salvação Pode ser facilmente manipulável Pelo governo Com o pump dump Notícias ou governo O Bitcoin é percussor De uma nova moeda Que será lançada Que seja útil Para usar no dia a dia Que seja anônima Não volátil E transações POS Ele tem razão Essa moeda vai ser o Satoshi Quando bater um Satoshi Um dólar A nova moeda vai ser o Satoshi Ele tem razão Ele tem mais razão Do que ele imagina Viva o Satoshi É isso Qual que é a diferença Do Satoshi pro Bitcoin? O Satoshi é o centésimo Milionésimo do Bitcoin É a unidade nativa do sistema Como assim unidade nativa do sistema? Não entendi É o centésimo Milionésimo do Bitcoin O real A unidade nativa do real Centavo Não é isso? Tá Um real são seis centavos Mas não existe fração de centavo Não é isso? Entendi agora Um Satoshi é um centavo do Bitcoin Sim Só que o centavo É um centésimo É um cêntimo em Portugal Não é isso? Um Satoshi É o centésimo milionésimo É a oitava casa decimal Tá Mas entendi Algumas moedas já chegaram lá Da paridade De um Satoshi Um porcaria de Fiat A natureza não tem A moeda que ele quer A estabilidade É quando o dólar chega lá Não é isso? Tá Tá Foda-se Eu entendi Eu entendi O Bitcoin sim O Satoshi não chegou no dólar ainda É isso que você quis dizer É isso Quando o Bitcoin chegar em 100 milhões de dólares É porque chega um Satoshi e um dólar Não é isso? É Hum Entendi, tá Beleza A estabilidade Quanto mais fundo mar Menor as ondas Vocês conseguem compreender isso? Qualquer mercado Qualquer mercado financeiro Quanto maior o volume Tende a ser a menor Volta a atividade Porque pra você Causar um movimento Você precisa de muito mais energia Muito mais riqueza Dinheiro é informação E dinheiro é energia É uma forma de você Acumular a sua energia Do seu trabalho Pra o futuro Ou pra outras finalidades Que você queira Não é isso? É Todos os tipos de dinheiro Como a gente tava conversando aqui No Regressão de Mises Não precisa ser programador Pra saber disso Precisa saber a história da humanidade O teorema da regressão de Mises Explica a evolução De uma reserva de valor Pra ser uma moeda Pra ser dinheiro Pra ser uma unidade de conta O Bitcoin ainda tá na metade desse caminho O Bitcoin Tende Esses ETFs Eles tendem a fazer o Bitcoin Aumentar realmente Em Mais de 10 vezes Só que O ouro Ele não é reserva de valor Desde que eu nasci Se você tirar o período De 2002 a 2011 Que teve o ETF Quando os caras criaram o ETF do ouro O ouro se estuplicou Só que o ouro nessa época Já era muito Muito mais relevante Do que o ouro é Na economia mundial O ouro Nos anos 2000 Era uma coisa muito mais Então O ouro multiplicar por 6 Seria equivalente A o Bitcoin Multiplicar por 60 Isso que o ouro É 10 vezes maior Do que o Bitcoin É isso E depois disso Ainda tem outras coisas Que vêm acontecer Que tendem a ter um impacto maior No Bitcoin Que o ETF Por exemplo Os sintéticos de Fiat E os sintéticos de ações Os sintéticos de índices Eu acredito que Dentro de 15, 20 anos Vão ter mais ações Vão ter mais reais Vão ter mais dólares Vão ter mais ouro Negociados Hipercolaternados de Bitcoin Do que nesse mundo físico real O Bitcoin vai demonetizar As coisas físicas Por causa disso Faz todo sentido Você prefere ter um dólar Você prefere ter um dólar No banco Que o juiz pode tomar Ou um dólar Hipercolaternados de Bitcoin Que é um crédito de dólar Que você pode mandar pela internet E vai ter que matando você Com certeza Quem gosta de negociar ações Quem gosta de negociar ações e índices Vai preferir negociar na Bovespa Ou 24 barras 7 Coisa simples Coisa simples Por exemplo Eu tenho vontade de comprar Esse celular aqui Vou comprar esse celular em real Que tende a desvalorizar A inflação e o caralho Ou vou comprar com Bitcoin Que tende a valorizar Na verdade O que eu acredito que vai acontecer no futuro Vai comprar com dinheiro É óbvio Vai reter o Bitcoin Vai ter muito As pessoas geram A moeda de menor qualidade A lei de Gresham Normalmente circula mais Você vai querer me dar real E você vai querer ficar com Bitcoin A questão é que no futuro Quando se desenvolverem mais Mercados de colateralizados Ninguém mais vai vender Bitcoin Você vai se endividar em real Exponencialmente E na hora que você tivesse lá 100, 200, 300 vezes mais Bitcoin Do que o que você gasta por mês A sua dívida não vai conseguir Aumentar tão rápido Quanto sua riqueza em Bitcoin Está aumentando Aí acabou Você nunca mais vai ter vindo Em Bitcoin Vai ser como título nobiliárquico Que o cara vive daquilo eternamente Você vai se endividar em real Só que o quanto você consome por mês Não consegue crescer mais Do que o seu patrimônio está crescendo Exato